Os amores estão na mente, as flores estão no chão A certeza vai na frente, a história está na mão Caminhando e cantando, vai seguindo a canção Aprendendo e ensinando, mais uma nova lição Olhando as aves no céu, olhando as flores no campo E a chuva no meu chapéu, beleza nos cabelos brancos Lembrança velha guardada, alegria no sorriso frango A saudade é tão amarga, coração cheio de branco Saudade, quanta saudade Já não me aguento mais Já se foi a mocidade, não posso voltar atrás Meus bombinhos companheiros, voaram pra outros combais Se foram tantos janeiros, regressar não será capaz Nem ódio e nem vingança Lutando só com amor Por um mundo de esperança No peito de um cantador O rio e a linda floresta Relembrando o sonhador Onde foi ninho de festa De um triste trovador